Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. A Brigada Militar apreendeu nessa madrugada um suspeito de ter arrombado o supermercado Novo Sul na Avenida CIS Brasil. Segundo informações, a guarnição de serviço localizou o suspeito nas imediações, através da denúncia de morador de um prédio que avistou o suspeito andando sobre telhados. De imediato, o cidadão ligou para o celular comunitário da Brigada Militar e o suspeito foi preso. Portando objetos oriundos do furto. Identificado pelas iniciais ISS de 19 anos, o suspeito foi conduzido a DPPA de Camacuã para os procedimentos legais.